Bom, duas horas e sete minutos, estamos de volta com o Gazeta Entrevista, aperta o piloto aí lá lá, eu queria que você colocasse aquele trechinho de um vídeo só para que eu colocasse para o telespectador dar concretude, olha, esse trecho, essa fala aí, você vê ali ao fundo, uma jovem com microfone gesticulando ali, olha, dá para colocar um pouquinho o BG, o Laércio. É a que impeça o agente Deus, eu não sei se todos sabem, mas eu passei por um momento muito difícil. Bom, pode baixar um pouco, deixa eu tentar contextualizar aqui, essa moça que está falando é esposa do deputado federal Alan Rick, o evento é esse evento em que o Progressistas apresenta o governador, como o presidente do partido e Michele está representando, e aí como eu falei, a palavra representar, o verbo representar aí, ele ganha uma nova dimensão, não está só representando fisicamente, porque o deputado não está aí, mas o que ela fala acaba representando aquilo que o deputado Alan Rick pensa, porque o que está sendo dito aí, e aí eu não sei exatamente em que momento que ela fala, mas o que ela diz aí é que a unidade, a ideia de unidade em torno de um projeto político é uma ideia que não é apenas retórica, não é apenas no discurso, ela é fruto, ela é consequência. Bom, estou lembrando isso para reforçar aquela ideia de que houve um comprometimento, né, acho que ano passado, outubro do ano passado, em que vocês falaram que vocês não iriam ser problemas para Gladysson Cameli. Os postulantes ao Senado. Exatamente, exatamente. Naquela ocasião, inclusive, estava Jéssica Salles, inclusive, ali, não era? Isso, nossa amiga Jéssica, aliás, eu tenho junto com Michele, nós costumamos orar juntos todos os dias, com o nosso filhinho, e temos orado muito pela Jéssica. A Jéssica e sua mãe, a deputada Antônia, oraram pela Michele quando ela esteve no seu momento mais difícil, e eu sou muito grato a todas as pessoas que oraram pela minha família, sabe, Itan? E eu quero aqui dizer a você que tem um torcido e, sempre que posso, mando uma mensagem para a Jéssica, ir orando pela plena recuperação dela. O Acre precisa da Jéssica. Ela é uma parlamentar muito dedicada, principalmente ao povo do Juruá, e nós torcemos pelo pela sua plena recuperação. E, naquele momento, a Jéssica estava conosco, eu, a senadora Maílza, e Michele faz menção a isso. Naquele momento, nós decidimos. E, claro, a Jéssica hoje não tem mais obrigação nenhuma de cumprir isso, porque ela está no MDB, em outro campo, que não é da base do governador. Então, ela não tem obrigação nenhuma de cumprir isso. Maílza tem? Claro que tem, porque ali nós empenhamos nossa palavra. De quem estivesse melhor seria o candidato único e o outro apoiaria a uma candidatura de deputado federal. Agora, cada um segue seu caminho. A senadora entende que deve ser candidata, mesmo descumprindo o nosso acordo, eu vou respeitar. Mas, acordo é para ser cumprido. Tem aqui uma fala do Eliel. Boa tarde, Itaã. Meu nome é Eliel. Fala para o deputado sair fora desse Márcio Bittar. O povo acriano não gosta dele. Ele não ganha mais, nem para vereador. E aí? Ele é presidente do teu partido. O Eliel é opinião sua, né? Eu acho que todos nós fazemos nossa leitura política. Eu espero ter uma relação muito boa com o senador Márcio Bittar, que é presidente do nosso partido. Mas respeito a sua opinião. Rosinha do Benfica, gostaria de saber do Alain, porque nós do Benfica estamos há mais de três meses tentando uma agenda com ele e até agora não conseguimos. E aí, Alain, o pessoal do Benfica está de bronca com você. Eu estive lá no Benfica recentemente, o Rosinha, reuni lá no ramal do Pica-Pau, reuni lá com lideranças, inclusive. Estive agora, inclusive, observando a situação do ramal. Entrei em contato com o Deracri. Tem um trabalho nosso muito forte aí no Benfica. Aliás, o ramal da Pissarreira, dois quilômetros, emenda nossa. Foi todo pavimentado com emenda nossa. O ramal do rodo, que liga, inclusive, o Benfica e o Moreno Maia, ali, também emenda nossa. Ainda na gestão da prefeita Socorro Nery. Então, são muitas ações nossas do Benfica. A escola do Benfica tem um milhão de reais para a reforma da escola do Benfica na prefeitura de Rio Branco. Inclusive, está muito atrasado esse projeto. Vou cobrar aqui o prefeito Bocalon para que execute a obra. Já faz muito tempo que esse dinheiro já está na conta e precisa ser executado. Então, as ações do Benfica sempre acontecem, Rosinha. Aí, eu não sei, eu acho que você não estava presente na reunião que nós fizemos semana passada no Benfica. Alan, falando em prefeitura, hoje de manhã um ouvinte reclamou que você disse que tinha prometido ao lado do prefeito Bocalon, me parece, um posto de saúde lá para a rapaziada do Montanhês, para a comunidade do Montanhês. Aí nós temos que cobrar novamente do prefeito Tião Bocalon, porque o recurso está garantido, um milhão e trezentos mil reais, mas a prefeitura até o momento não resolveu a situação da terra, do terreno, a situação fundiária. E urge que a prefeitura de Rio Branco faça a sua parte. A minha parte está feita. A prefeitura agora, que é de competência da prefeitura apresentar ao Ministério da Saúde o terreno legalizado para que a obra possa ser executada. Então, qual é o nome do rapaz? Não, ele não falou aqui o nome dele. Ah, não, foi a fala que você ouviu. Então, para deixar aqui muito claro, a emenda está destinada, empenhada e agora a prefeitura tem que fazer a sua parte. Ah, não, foi o seu Valadares. Seu Valadares está aí, o recurso está empenhado, a emenda destinada, falta a prefeitura andar com mais celeridade no processo de legalização do terreno. Essa parte e essa competência da prefeitura de Rio Branco. Alain, a PEC das bondades ou a PEC kamikaze, depende de qual jornal que você lê, contou com o apoio da oposição. A oposição, digamos, que ficou rendida por uma agenda que ela já tinha apresentado e agora, nas raias das eleições, acabou tendo que votar com o governo. Então, nós vivemos um período de alta inflacionária, de pós-pandemia. As pessoas estão retomando suas vidas e o governo federal tem buscado atender algumas demandas que são urgentes. A primeira delas, o altíssimo preço dos combustíveis. Nós aprovamos o projeto de lei complementar 194 de 2022, que equalizou em 17% a alíquota do ICMS em todo o Brasil para que os governos estaduais reduzissem esta alíquota. Para você ter ideia, no Acre, a alíquota da gasolina estava em 25%. No Rio de Janeiro, era 34%. Todo mundo baixa para 17%. E nós já estamos vendo os reflexos dessa medida do presidente Bolsonaro, apoiada pelo Congresso, que nós votamos no Congresso, refletindo na redução do preço da gasolina. Existe também a lei complementar que altera também a verificação do preço do diesel. Ao invés de se aplicar o ICMS sobre o preço atual, a proposta permite uma verificação dos últimos 60 meses e uma média desses 60 meses, aí sim se é aplicado a alíquota do imposto para que o preço do combustível do diesel também se reduza. Mas falando especificamente da PEC das bondades, o que ela representa? Representa um esforço do governo em colocar mais dinheiro no bolso de quem mais precisa. São as pessoas que recebem o Auxílio Brasil, o antigo Bolsa Família, aumentando de R$ 400 para R$ 600 durante seis meses, durante cinco meses, até dezembro. Inclusive, o pagamento está previsto em próximo dia 9 de agosto, o primeiro pagamento desse novo Auxílio de R$ 600, um auxílio aos caminhoneiros, os caminhoneiros autônomos, aqueles que estão trabalhando para empresas não fazem jus, mas o caminhoneiro autônomo que está sofrendo com esse preço do diesel. Um auxílio de R$ 1.000 todos os meses, até dezembro. Dobrar o valor do Auxílio do Vale Gás para as famílias do Cade Único. E um auxílio também aos taxistas, que vai ser regulamentado o valor. Além de outras medidas, investimento na agricultura familiar. Então, são várias ações do governo para tentar mitigar um pouco esse sofrimento do povo brasileiro. Todas as propostas que vão... O que foi feito antes, Elan? Foi feito antes, no período da pandemia, quando veio o auxílio emergencial. Você lembra que o auxílio emergencial era justamente R$ 600. Era R$ 200, não era? Vocês do Congresso... Nós aumentamos para R$ 600. Então, veja, o auxílio emergencial, o que o governo fez durante a pandemia, foi o que salvou o comércio e as famílias. Eu vou ser muito sincero com você, Itan. Eu não sou um defensor da política do ministro Paulo Guedes. Eu acho que o ministro Paulo Guedes erra constantemente pela sua visão mercantilista. Eu acho que nós temos que avaliar as diferenças regionais do Brasil e as dificuldades que o povo brasileiro enfrenta. E, às vezes, o ministro Paulo Guedes, às vezes não, constantemente, ele observa somente para o mercado. E eu discordo desse ponto de vista mercantilista. O Brasil é um país de diversidades regionais e de dificuldades regionais muito grandes. E você tem que ter esse olhar humano para as pessoas. Bom, tem aqui uma... não sei se isso aqui faz parte da CLAC da Maílza Gomes. Boa tarde, sou o Rayane. Gostaria de saber, quando o deputado fala de diálogo, porque não tem esse diálogo com pessoas mais humildes, porque até hoje não tive. Ela é de senador Guiomar. Rayane. O Rayane, eu estive em senador Guiomar recentemente, onde nós fizemos uma visita junto com o pessoal da Associação da Família dos Autistas, aí dirigido pela amiga Adriana Rogéria. Nós fizemos um grande atendimento no posto de saúde do município para centenas de crianças com autismo. Nós tivemos presente. Foi uma ação nossa, do nosso mandato, junto com a Secretaria de Saúde, junto com a AFAC. E nós pudemos estar presente ali, ouvindo várias pessoas humildes, várias mães que não têm condições de pagar um tratamento particular. Então, estive aí em senador Guiomar, pena que eu não te encontrei. O Silva tem 20 anos. O Silva, ele está cobrando aí de você, do teu mandato, uma quadra. Isso. Boa tarde. São assim, todas as prefeituras aqui em senador Guiomar, é do mesmo jeito. Pergunta para o deputado, para fazer uma quadra de grama sintética aqui em senador Guiomar. Existe essa previsão de investimento em esporte? Tem isso? Tem. Nós temos algumas ações em vários municípios. São quadras em Mâncio Lima, em Feijó. Tem o parque da cidade lá em Feijó, o parque de Tarauacá, que nós alocamos emenda também. Aqui em Rio Branco tem emenda nossa para a cobertura da quadra de grama sintética do Manoel Julião, para a quadra do bairro Vitória. E lá em senador Guiomar, nós nunca pactuamos isso. Mas é interessante essa sua colocação. Qual o nome dele mesmo? Silva. Silva. Vamos aí bater um papo com vocês, com a prefeitura. Vamos encontrar um local bacana e fazer uma quadra de grama sintética coberta. Porque as que são feitas abertas, elas duram pouco tempo, devido ao nosso clima inclemente. O calor é muito forte e chove demais no inverno, no inverno na Amazônia. Alain, tem uma demanda aqui da categoria. Os jornalistas estão perguntando a respeito do piso nacional do jornalista. Fala para ele, você vai conversar com o Alain, ele se comprometeu com o piso nacional do jornalista? Como é que está essa agenda? Sim, é um compromisso nosso. A matéria... Vai estar difícil. Tão logo a gente consiga aprovar, já apresentei requerimentos de urgência. Você sabe que o parlamentar, quando quer que a matéria seja votada, apresenta seus requerimentos de urgência. Assim nós fizemos e conseguimos a PEC dos policiais penais. Foi um requerimento de urgência de minha autoria. E nós, o presidente na época era Rodrigo Maia, ele acatou o nosso requerimento. Nós votamos a PEC da Polícia Penal. Também apresentamos um requerimento de urgência para votar a PEC dos guardas da Sucam. É uma matéria que nós tivemos recentemente reunidos com o presidente da CCJ, deputado Arthur Maia, para que a gente possa criar o grupo de trabalho, a comissão especial. E, realmente, temos que trabalhar e apresentar novos requerimentos de urgência para que a gente vote um piso nacional do jornalista. Comprometimento, então. Claro, estamos juntos. Alan, espero que esse cenário se distensione e que vocês possam apresentar um debate com mais qualidade. Porque, por enquanto, só está esse rame-rame e está confundindo a cabeça do eleitor completamente. Boa sorte, Lu. Obrigado, Itán. Eu acho que você tem toda a razão. O debate agora tem que ser de propostas para o Acre. O que o povo acriano espera de um próximo governo, de um senador da República, dos deputados federais? Eu acho que esse tem que ser o grande debate. Te agradeço por isso. Muito obrigado. Lembrando que o Gazeta Entrevista volta segunda-feira. Até lá. Tchau. 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 Tchau.